E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle e Confio, sejam todos bem-vindos. Nosso canal sempre faz exibição no YouTube, na Twitch e a gente também tem Instagram. Qualquer um dos três, basta digitar Controle e Confio, tudo junto, na busca que vocês vão achar a gente. A gente fez uma enquete recentemente perguntando sobre os cinco jogos que você mais gosta que você já jogou. Então, tá aí a pergunta, ó, liste os cinco melhores games que já jogou. Esse é um meme bem divertido. Eu pus, eu listei os meus e todo mundo foi respondendo. Isso dá muito ligado ao gosto de cada um e é muito interessante que aí você vê tantas diferenças que tem de cada jogador. Eu acho isso muito, muito legal. E mais legal ainda quanto esses jogadores de gostos diferentes se interagem, porque aí você conhece muito jogo diferente. Eu acho isso fantástico. Geralmente, pra muita gente, motivo de grande briga, mas pra mim, isso é motivo de conhecimento. A gente conhece muito jogo legal e conhece gente de gostos diferentes. É muito bom, muito bom. Vou mostrar os meus, tá aqui a pergunta, ó, esses são os meus jogos até hoje. E os de vocês? O meu, ó, isso até hoje. Então, hoje, 7 de 6 de 2021, pra mim, os melhores jogos que eu já joguei até hoje é o Zelda Breath of the Wild em primeiro, Odyssey of the Dawn, Xenoblade, Chronicles 2. E o Chronicles 2 é muito interessante, porque eu ainda não acabei de zerar ele. É um jogo que eu gosto muito. Eu adoro a moto-batalha dele. Zelda Wind Wake e Zelda Twilight Princess eu considero empatados. Os dois são fantásticos, cada um com seu atributo. Final Fantasy 7, que foi um dos últimos jogos que eu zerei ultimamente. Final Fantasy 7 foi muito bom zerar ele em life, muito bom, muito bom. Todos esses jogos tem a jogatina em life, fechou todos eles. Essa lista é pra sempre? Não, nunca vai ser pra sempre, acho que é pra ninguém. Porque a gente pode conhecer um jogo amanhã mesmo e falar, esse é o jogo da minha vida. Aquele que eu gostava não é mais, é esse, sabe? Então, isso pode mudar. Então, não briguem, gente. Tudo é possível. Você conhece jogos todos os dias, pelo menos eu conheço jogos todos os dias e conheço vários jogadores que passam por isso também. Vamos ver a opinião da galera? Como é que foi os comentários? Foi muito legal, ó. A gente teve 12 curtidas e 11 comentários de participantes, ó. O Goma falou o dele, ó. Mario 64, Shadow of the Colossus, GTA San Andreas, Zelda e Resident Evil 4. Tá vendo como é que o gosto aqui já mudou? E eu concordo com ele, ó. São jogos excelentes também. Tá vendo? E mesma coisa, eu garanto que em algum momento isso pode mudar na vida dele, ó. Tanto são jogos antigos, não tenho muita experiência de jogatina com esses jogos atuais, mas quero fazer uma menção honrosa ao Bauhala. Olha que massa, tá vendo? E é um jogo, o Bauhala é um jogo tipo Smash Bros. E não tem nada a ver com esse tipo de jogo aqui, ó. Que massa, né? É muito massa esse poder conhecer. O Rocky Barabas. Vamos lá. O dele, Grydum. Ó, não conheço. Tem um jogo que eu tenho que conhecer. O Nimusha também não conheço. Ó, ele gosta de toda a sequência, ó. Need for Speed. Most Wanted. Black. E o Guitar Hero. Tá vendo? Olha como é que já mudou de um pra outro. Totalmente diferente o gosto. O Igor. O Igor Fera. O dele foi Last of Us. GTA San Andreas. Tem o Witcher 3. Tô devendo. Tem que começar a jogar tem o Witcher 3. Eu tô caçando. Eu quero achar ele barato no Xbox. Metal Gear Solid 3. Outra série que eu não conheço nada e quero jogar. Eu quero ver se eu começo pelo 5. E o Legend of Zelda. The Legend of Zelda e o Breath of the Wild. Tá vendo? Mais um com gosto totalmente variado. E os estilos de jogos também misturados. Igual do... Igual do... Do... Do Rock aqui em cima. O João. O João falou. Minecraft. Forza. Ó. Horizon 1. Lego Marvel 1. Roblox. E Kogama. Não conheço Kogama. Nunca ouvi falar, João. Não são os melhores. Mas são os que eu mais me divirto. Tá vendo? Olha que massa. Novamente. Totalmente diferente de todo mundo. O John falou assim, ó. Difícil fazer isso sem limitar por categoria. Eu nunca tive a chance de jogar Horizon Zero Dawn. Acho que ele entraria para a lista. Vou tentar. The Witcher 3. Skyrim. É... Havist Moon Black. É... Super Mario World. Dragon Ball Z. É... Esses são jogos... Esses são jogos... Marcam diferentes pontos da minha vida, da evolução dos jogos. E ao mesmo tempo, foram experiências muito alucinantes no momento em que eu acessei. Acho que só com esse critério para eu conseguir escolher. É difícil. É muito difícil a gente botar os melhores jogos. Eu, por exemplo, joguei vários jogos incríveis. Incríveis. Tem muitos. Nossa, eu posso listar mais... Eu ia ficar um tempão falando nomes aqui. Mas realmente pontuar os cinco, assim, que são aqueles que cativam a gente, é difícil. Novamente. Mais outra lista totalmente diferente de todo mundo. O Alan, grandissíssimo. O Alan apareceu ontem. Ele estava sumindo. Apareceu ontem na live. Shadow of the Colossus. Resident Evil 4. Zero Ocarina of Time. Battlefield 1. E GTA San Andreas. Ué, Alan, você não pôs aqui o World of Tanks? O dos tanques lá? Ué. Que estranho, Alan. Mas está aí a lista do Alan também. O Shadow of the Colossus eu já esperava. Ele sempre fala muito bem desse jogo. E é um jogo que eu estou devendo jogar a China aqui no canal com ele. O Luiz Claudio. O Luiz Claudio falou. Super Mario Galaxy 2. The Last of Us 2. Sekiro. Donkey Kong Tropical Fieryze. E Hollow Knight. Eu não sei falar inglês, viu gente? Então, alguns nomes eu vou falar feio mesmo. Desculpa, não me xinga. Ou então, podem me corrigir no comentário. Não tem problema não. E comentem os jogos de vocês. Essa lista aqui são de pessoas que comentaram na enquete. Comentem aqui também a de vocês. O Retro. Olha que legal a lista dele. Super Mario 64. Zelda. Super Mario World. Super Mario Galaxy. Ah, Enter Bold. Eu acho que é assim que eu pergunto. Eu sei se esse jogo é do Super Nintendo, né? Tá vendo? Outra lista totalmente variada. E aqui a gente já vê um cara que é mais dança antiga. Tá vendo que tá bem em plataforma? Ele gosta muito de jogar em plataforma. Diferente de mim, por exemplo. Muito legal. Muito legal. Aí, ó. O Cloud Plays falou. Difícil. Não consigo. Que legal. Ele falou que não consegue. O Caio. O Caio. Zelda Like Princess. Zelda Breath of the Wild. Mario World. Mario Galaxy. Fear Doom 2016. The Chronicles. Of Ridiculous. Bitter. Eu não sei a pronúncia desse nome, viu gente? Desculpa. Astral. Astral. Aston Shen do Switch. Eu nunca joguei esse jogo. Sleeping Dogs. E Resident Evil 4. Outra lista totalmente diferente. O Ian Carneiro. Ele falou. Titanfall 2. A gente conversou desse jogo ontem na live. Gears of War. Gears 3. Warzone. Mario 64. E do Eterno. Ele já gosta do tiroteio. Que massa. Então, esse é fora a lista de todo mundo. Então, fica a dica, gente. Então, quer dizer. Se quiser escrever nos comentários. Lista também seus jogos. E vamos brigar menos internet e jogar mais. Muito legal. É muito bom. Eu gosto muito. Tá vendo? Uma lista de vários jogos aqui. Vários desses jogos. Eu nunca joguei. Sou louco pra conhecer. Obrigado a todo mundo que participou da enquete. E eu postei uma enquete já hoje. Conto com a participação de vocês. Eu pus até esse meme. Que os jogos comecem. Por quê? Eu perguntei pra vocês. Qual o último jogo que você começou a jogar? Eu, no meu caso. O que eu comecei recentemente. Foi o Cyberpunk 2077. Eu comprei há pouco tempo. Adquiri há pouco tempo. Num mega rolo feliz. O Xbox One X. Tô hiper feliz. Vou até fazer um vídeo sobre isso. Então, listem aí. Vocês vão fazer dois comentários legais. Os seus cinco jogos prediletos. Até a data de hoje. E o último jogo que vocês começaram a jogar. Fechou? Conto com a participação de vocês. Muito obrigado. Siga os canais. E estejam sempre nas lives. Valeu, gente. Obrigado. Fui.